Primeiramente eu quero dar um olá para quem nos assiste. Meu nome é Murilo Rocha Ferreira, sou o segundo autor, fizemos essa escrita da docência junto ao primeiro autor Diego Almeida. Nós vamos falar um pouco das nossas reflexões sobre gênero de docência, um relato das experiências de dois professores homens em uma escola pública de Senador Canedo aqui no interior de Goiás. Então primeiro é importante a gente traçar com vocês qual que é o nosso objetivo, que é compartilhar essas reflexões das nossas vivências, das nossas experiências, como forma de escredocência e trazendo fatos corriqueiros da escola onde a gente atua, que atinge não só a gente como outros professores homens em decorrente desse estereótipo de gênero, dessas questões que atingem ligadas a essa cultura machista, bem como também enxergar como que esse machismo interfere e correlata as questões da colonialidade. Então tá, primeiramente eu vou convidar Yanulas para nos fazer essa distinção entre feminilização, que é aquele acesso quantitativo das mulheres na educação, e a feminilização, que é a qualidade, a forma com que esse acesso é dado. Mas para essa escredocência, na minha dissertação eu trago a junção dos dois termos. Então eu pego a linguística, né, um termo linguístico, que é feminilização, porque eu entendo como, entendemos como indissociável essa análise quantitativa e qualitativa do acesso para fins desse estudo que a gente faz. Então eu acho importante a gente definir, né, porque que eu entendo diferença entre vivência e experiência. Eu pego lá a relação que diz que vivência é aquilo que nos passa, experiência é o que passa, experiência é o que nos passa. Entendendo que vivência é aquilo que eu vejo e experiência é a forma com que aquilo se internaliza em mim. Então a experiência é aquilo que eu reflito e como eu ressignifico isso em minha vida. E aí partindo por essa ideia, as nossas credocências, ela atravessa várias dessas vivências e dessas experiências para a gente poder refletir a nossa prática. Primeiro a gente analisa uma situação da nossa experiência com sala de aula, que é a escassez de professores homens quando nós entramos na instituição. Então no universo de 17 docentes, 16 eram pedagogas e apenas um pedagogo. Se a gente for pegar o censo, por exemplo, nós temos em 2022, tínhamos 97, aproximadamente 97 mil homens na primeira fase, para 670 mil mulheres nesta mesma fase educacional. E a gente vai verificando isso, sentindo nos nossos relatos, nas nossas credocências. A gente percebe que primeiro, quando a gente chega em sala de aula, e as famílias já tem uma estranheza da nossa presença. Então a gente tem que, no decorrer do ano, conquistando aquela família, mostrando que a gente tem técnica, que a gente tem a possibilidade de educar. E essa cultura normalmente parte de um estereótipo onde a mulher é mais afeta, é o cuidado, entende-se culturalmente que a mulher está mais propícia para ensinar. Enquanto o homem é mais agressivo, é mais rígido, é mais ligado a profissões de poder. E isso é colocado acima do saber técnico docente, da experiência docente. Então assim, a gente se questiona, existe uma identidade ideal? Existe uma receita de como ser professor? E se existe o que eu questiono e o que eu refuto, essa identidade está ligada a gênero? Por ser homem ou por ser mulher, eu vou ser mais ou menos professor? E aí eu convido agora o professor Diego para dar continuidade, para fazer um pouco dessa análise, para que a gente possa refletir sobre esse machismo estrutural, essas questões coloniais, para que através de debates decoloniais a gente possa ressignificar a nossa prática e trazer para a comunidade um olhar outro sobre a atuação em sala de aula. Olá pessoal! Então, antes de dar sequência na apresentação da nossa excredocência, eu vou me apresentar e vou fazer minha autodescrição. Sou o Diego, sou professor de escola pública, trabalho com a primeira fase do ensino fundamental e sou mestrando no Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Educação, Linguagem e Tecnologias da Universidade Estadual de Goiás. Então, a partir do que foi exposto pelo professor Murilo, podemos dizer que a subjetividade na prática docente está ligada aos saberes adquiridos por meio dela. Mas o que tem acontecido? Tem-se dado uma ênfase excessiva no gênero como critério de competência e isso tem prejudicado o reconhecimento desses saberes. Então, se a docência permanecer associada apenas ao cuidado, a profissão docente não será valorizada. Quando nós decidimos escrever sobre os descontentamentos que temos experimentado, não nos referimos apenas às experiências mencionadas anteriormente. Temos observado também a forma como o gênero do professor é tratado nos manuais de livros didáticos para os anos iniciais do ensino fundamental. Então, quando a gente examina o material de apoio à nossa prática pedagógica, é evidente que apenas a figura da professora é mencionada como interlocutora no diálogo destinado a explicar possíveis abordagens de conteúdo. Não obstante, nós percebemos também que o preconceito de gênero na docência não se limita nas relações entre professor ou comunidade escolar ou materiais de apoio à prática pedagógica. Ou seja, esse sentimento de desapreço não está restrito aos muros da escola, mas se manifesta também em outros contextos. É comum presenciarmos fisionomias de espanto e estranheza por parte de amigos, por parte de familiares, quando, ao sermos questionados sobre a profissão que exercemos, respondemos que somos pedagogos e ministramos aulas para as crianças. Então, essas situações que envolvem esses estereótipos de gênero e machismo acontecem no Brasil desde o Brasil colônia e permanecem através da colonialidade de gênero. Então, isso significa o quê? Que lá no processo de dominação foi imposta uma visão eurocêntrica de gênero e raça baseada na ideia de que os homens brancos são superiores às mulheres e às pessoas não brancas também. E isso tem reverberado nos dias atuais em várias esferas da sociedade, inclusive na educação, onde alimenta-se o pensamento de que o magistério infantil é um lugar subalternizado, atrelado a atos maternos e de baixa remuneração, logo não é um lugar adequado para o homem. Então, nesse sentido, a gente acredita que seja importante ampliar as discussões sobre as questões de gênero na docência infantil, porque isso pode ajudar a reduzir os problemas decorrentes da colonialidade de gênero que perpetua a sociedade machista, que determina o lugar correto e ideal do homem e da mulher, permitindo uma reavaliação dos saberes docentes e a desconstrução das hierarquias geradas pelo machismo, que é um problema estrutural e que tem se manifestado principalmente por meio da cultura e da linguagem. Então, essas foram as referências que nós utilizamos, que nos auxiliaram na escrita da nossa escrita docência. E eu finalizo aqui a nossa apresentação agradecendo pelo espaço, pela oportunidade de compartilhar nossas vivências e experiências enquanto professores, e dizendo que foi um prazer poder participar desse congresso tão importante. Obrigado. Obrigado.